HMI Rastreamentos, planos contra furto e roubos a partir de R$ 1,00 por dia mais taxa de adesão. Aguardem a nova promoção do Marmitex da Ivonete. Aconteceu o furto do veículo Astra Preto Placas HKZ0742 da cidade de Nova Resende, que estava estacionado na Avenida Presidente Getúlio Vargas, no centro da cidade de Guaxupé. Segundo a vítima, ele teria deixado o carro no local e, ao retornar, cerca de uma hora depois, verificou que o mesmo havia sido levado. A polícia militar foi chamada e iniciou rastreamento ao veículo e aos suspeitos que não foram localizados. Não fique sem segurança. Contrate agora mesmo os rastreadores HMI e, em caso como este, você irá realizar o rastreamento do seu carro por apenas R$ 1,00 por dia. Não perca seu carro, moto ou caminhão. Mande uma mensagem via WhatsApp para 35998488989. HMI Rastreamentos por apenas R$ 1,00 por dia mais taxa de instalação. HMI Rastreamentos. Planos contra furto e roubos a partir de R$ 1,00 por dia mais taxa de adesão.